...de uma comunidade que te apoie muito. João, antes de mais, enquanto procuramos a música, dos parabéns, que só assim faz sentido, faz sentido. Umas palavrinhas de homenagem também. O que é que significa 5 anos à frente deste sujeito? E, primeiro de tudo, obrigados a todos por estarem presentes. Isto significa muito, muito trabalho. Trabalho árduo, que agradeço a muitos colaboradores o caso de, por exemplo, a nossa colaboradora aqui em Lugano, a Irmínia Doricic, que peço uma salva de palmas. Deservem esta senhora, porque pode-vos dar muito à cultura na diáspora e, portanto, divulgar aquilo que é bom, aquilo que é meio em Portugal. As nossas raízes. Portanto, este projeto é muito trabalhoso e a quem é que eu roubo o tempo? À minha família, à minha esposa e às minhas filhas. Infelizmente, é assim. Assim como os cantores, para estarem hoje aqui, deixaram a sua família em Portugal. Bom, eu teria muito o que dizer sobre a revista, mas vou deixar-lhes para outra ocasião e, provavelmente, se forem assinantes, poderão conhecer melhor e de perto, seja em papel, seja online. Muito obrigado. Obrigado, obrigado a nós. João Carlos Quilhas, o pai deste projeto. Posto isto, posto estas parolas, este discurso, vamos lá cantar os parabéns. Pode ser? Ah lá, também merece. Peraí-se, o pai deste projeto. Peraí-se, a senhora querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia do sexto, cantam as mãos de sol Mas feliz de Deus, muitos alunos de vida Tenha tudo de bom e a vida não tem Tenha muita saúde e amigos também Parabéns a você nesta data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Obrigado Outros sinos existem, são precisos, muitos Eu quero agradecer especialmente hoje A quem nos ofereceu gratuitamente o almoço A toda a comitiva, 14 ou 16 pessoas A pizzeria Café Glamour Miguel Souza É um espaço pequenino mas muito agradável, muito simpático Quem não conheceu que visitem, porque vale a pena Hoje comemos bacalhauzinha à portuguesa Que bom, é verdade Obrigado 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 Obrigado